O DNA de campeão foi lançado em minha veia Aprendi a respeitar e desviar de coisa feia O meu pai venceu na vida, o Deus nasceu no meu coração Aqui quem fala é Marco Brasil Filho Segura essa emoção Alô, Moarama, boa noite a todos vocês O Perninha tá pronto Vem lá de São José do Rio Preto Vai no Taj Mahal da Califórnia Abriu, autorizou, levou no alto Começou a disputar semifinal O Taj Mahal da Califórnia O Anderson de Oliveira, o Sucuri de Mundo Novo O Mato Grosso do Sul A turma do Thiago Lima, ele balançou cabeça de Siquinão O tricampeão lá em Paloma no Paraguai Campeão de Rio Verde, campeão de Colorado Abriu, autorizou, mandou o Sucuri Tudo pronto pra levar pra fora O José Vicente de Assis Ele é de Ilha Soteira, São Faro, mercenário do Thiago Lima Abriu, autorizou, é Paulinho Pneu, levou na contramão Bota o pneu no boi Levou pra letra, tá na sua, tá na sua O José Vicente no mercenário Nada mais, nada menos que o tetracampeão brasileiro Que vem o Moorama Ele vem se posicionando o portão da CVC sempre com você O Edevaldo Ferreira de Andrade na São Paulo vai embora Dezesseis motos, seis automóveis e duas caminhonetes Abriu, autorizou, levou pra fora O Edevaldo Ferreira, levou na sua mão Contramão no boi, joelho no boi Vem uma parada, vó O Moorama, pode aplaudir Vem embora, é sorvete Sguri O sorvete número um do Brasil O Claudinei da Silva tá pronto É tiro de guerra, babusa, ele de São Jorge Do patrocínio, ligado conosco aqui Alô Cleisson, nosso diretor, essa vai pra você Abriu, funcionou, mas como o Arama é sorvete Sguri Voltou no boi, votou pneu, é no tiro de guerra O portão é da Baterias, Baterax, Adalto Ribeiro Menezes Ele de Pereira Barretos, onze motos, três automóveis e uma caminhonete O Mago Touro da Companhia Califórnia O atual campeão aqui de Moorama Ele quer repetir a dose O Abril autorizou, levou pra fora pro Adalto O Nebo na contramão, volta firme no boi Joelho no boi, entrou fechado, rasgado, pulo Vem uma parada, pode descer de lá Vem o Ederson, Oliveira, o Lilo tá pronto No portão é da Cicred Ele tá prontinho pra funcionar, é mais como Arama Os nossos barraqueiros, polícia militar, polícia civil Nosso muito obrigado, abriu esse cred Funcionou, levou pro Lilo Levou lá em cima Entrou rodado, fechado, na boca do balaio Na contramão Os oito segundos, sinal de positivo do Jacome Ele vem, nota aí Pra tirar a poeira do chão O Moorama, a moda é boa e o gol O Anderson tá sofrendo, meu consolo é só Ele de pimenta, aboendo o Anderson Soares Vai no Malbec, o touro do Paulo Emílio Unipar, Universidade Paraná, ensalou o prefeito Celso Andou na mão, patinou, levou picado E o seta na esquerda, entrou na sua mão Tá no sofá de casa Abriu e peito Exploriu, boi No Malbec do Paulo Emílio, por lá Ele é o Geminho do Rodeio, Alan de Souza Ele de Taubaté, São Paulo, do Divórcio Toro da Companhia, Califórnia O portão é da CVC, seu irmão Tá lá nos Estados Unidos, o Alisson E eu tava com ele esses dias Abriu, autorizou, é CVC Levo pro Geminho na contramão O campeão de Colorado, abriu, exporiu, boi É o Moarão O Alisson O Alisson O Alisson Esses Geminho não entraram no Rodeio pra brincar não Já é Guarantes do Céu Ele tá pronto José Donizete, o Curio de São José dos Campos É no My Brother, o touro da Companhia Califórnia 14 motos e 3 automóveis Eu te conheço, Curio Abriu, funcionou, levou no Guri My Brother da Califórnia Eu bebo é panestesia Segura Donizete pra lana com Marco Brasil Filho Radar de Country O Kaique Cássio Carvalho O Goiuno de 3 Anjos Baterias Baterax É no Refúgio É no Refúgio É Refúgio do Palmeiro Tá no bloco e 30 segundos pra autorizar Abriu, autorizou, levou pra fora no Refúgio Marco Brasil Filho Tá pronto ele no touro Marco Antônio Braghioli de Popolina Abriu, levou pra fora Dedador Do Paulo Emiliano Na mão deu seta Na direita entrou Fechado Quebrou palento Inverteu uma rotação Levou contra o braço Ele trabalha bonito Desamarrou E desceu por lá Chapéus pra lana E Marco Brasil Filho Alô Donizete Tá por aí Meu companheiro Chapéus pra lana O chapéu do Marco Brasil Filho Radar de Country Também nosso Muito obrigado Estas é as emoções Da Expo Moarama O Teddy Way de Flora De Rio Verde e Goiás Apogeu da Busta E o campeão de Barretos Vem na última Do Marco Brasil Filho Moarama Só saudades Só os comentários Abre o atorizou Levou pra fora O campeão de Barretos É do E de Flora Marcou o Brasil Filho O apogeu da Busta O programa de fora Do Nelson é duro Tirou o campeão de Barretos De cima Abre o Cover Abre o Brasil